Eu acho que eu também tenho que... A fantasma é essa aqui, a Hazel do dedo amarelo, que se vocês me viram, né, eu tava apanhando dela outro dia. Hazel do dedo amarelo. Desviei. Aqui ela vai fazer isso aqui, a Reverência Cortez. E eu também vou fazer a Reverência Cortez, agora. Eu vou trocar, vou colocar no lado do lugar, do brindar, do lugar desse aqui, que esse aqui não é tão bacana. Isso, vai ir matando. Pode matar, não tem problema nenhum. Aqui! Minha Reverência Cortez. Que bonitinho.